Música 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 Boa pessoal, vocês vêm no nosso canal GAMESLTM Hoje estamos aqui para mais vídeos, pessoal no vídeo de hoje estamos aqui Para um vídeo, não é mais esperado Desde o último vídeo Pois é Maltes, hoje estou aqui com o resultado do sorteio Vamos ver quem ganhou Maltes, nós tivemos 357 entradas E aqui Ended Terminou Malta Vamos agora aqui ao Winners E vamos ver quem ganhou Malta, só quero avisar que Quem ganhar aqui, eu vou mandar um e-mail Para quem ganhar E essa pessoa tem Até dois dias para responder Ora, hoje é dia 28 Tem até dia 30 Se até dia 30 Essa pessoa que ganhou não responder Eu vou Sortear outro Winners Pronto Malta, vamos até lá Vamos ver quem é que ganhou O sorteio da DLP Mortis Bora, dará o Winners É um É um Um Winner Bora Malta, quem ganhou o O giveaway foi o Gabriel Dutra Do South America Mems Foi a entrada 263 Gabriel Eu vou-te mandar um 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 e-mail para o teu e-mail Eu vou Vou arriscar aqui o teu e-mail Para ninguém saber E Tens dois dias para responder Se Se até lá não responder Se Se até lá não responder Vou ter que sortear outro vencedor E esse malta Espero que não tenham gostado de vídeo Deixem-se lá que a próxima vez foi escrita e escrevendo pessoal Fui, obrigado Tchau